As convenções coletivas são válidas para as atividades representadas pelo Sindicomércio e municípios de abrangência dos sindicatos laborais. O presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, explica que no documento ficou estabelecida a possibilidade de abertura das empresas nos feriados do mês de novembro e que as convenções foram assinadas por representantes dos sindicatos de comerciários de Pato Branco, de Francisco Beltrão e pelo Sindicomércio. Ficou acordado que no mês de novembro são três feriados, o dia 2 de novembro, dia desfinados, e o dia 15, que é a Proclamação da República, também é o feriado nacional. E agora o feriado do dia 20 de novembro, que é o feriado que o presidente Lula decretou, que é o dia da Consciência Negra, também é um feriado nacional. E que, com o acordo que a gente fez entre o Sindicato Patronel Laboral, o comércio de Pato Branco e dos 36 municípios que fazem esse acordo, poderão trabalhar desde que cumpram o acordo feito na Convenção Coletiva. Em 21 de dezembro de 2023, o presidente da República sancionou a lei que declara a data feriado nacional, para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e também da Consciência Negra. Também ficou definido nas Convenções Coletivas 2024-2025, que dos feriados citados pelo presidente, está liberada a possibilidade de funcionamento da empresa, mas com o pagamento de 100% das horas trabalhadas e mais gratificação de R$ 66,00 para o colaborador. Quando uso o trabalho de trabalhadores, tem os valores a serem pagos. Precisa ser obedecido essa norma? Com certeza, porque é um acordo que está na Convenção Coletiva. Inclusive, nós alertamos aos comerciantes que pertencem ao CNAE do Sindicato de Comércio, que cumpram conforme está determinada a convenção. E as empresas que tiverem dúvidas sobre a que o sindicato pertence, que entrem em contato com o Sindicato de Comércio, que terá as informações certas para que não tenha nenhum dessabor com essa nova medida. Algumas datas sugerem a abertura do comércio. E, por parte do empresário, existe o interesse. Existe a possibilidade de trabalhar. Então, o que acontece? As empresas que, quando caem no começo do mês, sábados, sextas, no dia que o trabalhador está com o seu salário para gastar, é de uma importância que tem a possibilidade de trabalhar. Então, esses acordos que nós fazemos para que seja interessante para a classe trabalhadora e para a classe empresarial.